Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Observações diárias, episódio 113. Do X-Racing Vídeos. Agora é o 113, Laura. É, gente. Desculpa. Porque no 112 a Laura colocou lá que era o 113, mas agora é o 113. Eu erro, perdão. Play. O galera não perdoa não, a internet está zero dia sem perdoar. Perdoa ninguém. Mas a gente corrigiu rápido. É porque eu não tinha visto que tinha lançado um vídeo novo, aí pra mim era o último vídeo. Ah, então já que é o último vídeo, foi o último vídeo que a gente gravou, então é esse. Aí foi isso. Mas vocês me perdoam? Só uma posição. Não mudou não, né? O casal está andando tranquilamente. Não, acho que é que muita gente quebrou. Ah, manda abaixar o quê, rapaz? Está no baile, está em casa, mas não querendo que eu pare de cortar, mano. Porque ele fez assim, tipo, não fazer barulho. Ele está fazendo barulho com a moto. É, louco, amor. Parinha até que está pegando, hein, mano. É o quê, irmão? Nunca fui num... Não estou mutuando não, parceiro. Estou passando de moto, entendeu? Não, não é desrespeito, parceiro. Estou passando de moto, entendeu? Eu estou passando com a minha moto, entendeu? Filmeza, é isso mesmo. Estou passando de moto. É isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo, parceiro. Lá da Zak Nashi. Não tem um vulgo, não, parceiro. Nós só estamos passando num baile, certo? Nós só estamos passando num baile, certo? É isso mesmo. É isso mesmo, parceiro. É isso mesmo. É isso mesmo. Não estou desrespeito, não. É isso mesmo, parceiro. Pedir eu vou acatar, entendeu? É isso mesmo, é isso mesmo, parceiro. Já falou, já catei, entendeu? Ah, faz favor, mano. Ah, mano. Agora, tirando, a gente vai causar mesmo. Ah, ele vem falar que eu estou desrespeitando. Estou passando num baile de moto, Xaraão. Vem pra não, mano. Oi? Qual que é seu vulgo? Ah, tomar no... Tá num baile, c******. Nome de mano, será? Não sei o nome da quebrada. Qual que é seu vulgo? Ih! O carro ali foi esperto, né? Já vazou fora. Olha isso, que perigo. Mas pela fumaça, né? Que ele controlou bem o caminhão ali, né? Já foi mais experiente, já ficou tranquilo. É algo que pode acontecer com qualquer um, velho. Não isso aí, eu fui no caminhão. Tem também que pode acontecer com qualquer um. Mas eu estava... Uma extraidinha básica. É, não, você piscou, né? Piscou, colocou o que passou, velho. Ai, meu filho. Quer ficar coladinho? Puta pra cá, achei bonito, sorda. Essas vendiam as melhores, ó. Não é? E é parça. Aqui era cheio, parou, né? Era. Eu ia virar, pô. Mal bonita, moto. Foi bom pra você ir demais. Não é caro esse negocinho, cara? Coitado, ele ficou mó, tô mais simples, o outro ficou mó tono. Você tem a habilitação, mano? Não, não sei. Eu fiquei com a terra, eu acabei de trabalhar, eu acabei de vir atrás do serviço que eu preciso. Aí eu fui atrás do serviço. O correto é que ele paga o porcento, entretanto... Pô, tem que tomar cuidado, pô. Tava dando certo ali, pô. Se você ia virar pra cá. Tá sem habilitação, pô. Virgindo a moto ainda é foda, velho. Você vai apelhar alguma coisa assim? Não, mas é mesmo assim, né, pô. O medo tá agindo, poxa. É, graças a Deus. É, mas eles estão indo embora, né? Ah, mas existe o prejuízo, assim, se o cara pode arcar e tal, ele não vai... A cabeça fora do carro, meu Deus, cara, que isso? Tá maluco, meu? Que isso? É um boneco? Vou avisar. Vou avisar quem é que? Tá doida? Tá da criança? É, amigão. A menina tá com a cabeça pra fora do carro, mano. É perigoso, mano. Desculpa. Valeu? É perigoso, né? Desculpa. É meio óbvio. Avisei o rapaz do Uber ali, a menina dormindo. Com a cabeça pra fora do carro. Ah, meu Deus. E assim, é perigoso. Nossa, é possível? Bom, três terços. Isso aqui é usado bastante, cara. Em MotoGP, Superbikes. Você pode reparar uma corrida aí? De moto? Ei, tá lasqueira. O motoqueiro bateu. O cara fechou o motoqueiro, o cara no chão. Passou o motoqueiro, o motoqueiro, o cara no chão. Passou o motoqueiro, o motoqueiro, o motoqueiro bateu. Isso aqui é muito complicado quando você tá do lado do passageiro. Eu nem vi que aconteceu, eu só sei que aconteceu. Entendeu? Pelo menos aqui não é comum os motoqueiros irem pelo seu lado do passageiro, eles vão pro lado do motorista. Acho que o cara machucou e quebrou a motinha dele, tadinho. É isso aí. Pode tirar a moto que você gosta de lado, daí daquele jeito não é o motoqueiro. Ixi, vou. Não vou evitar muita aglomeração aqui, mas é isso aí. É morrido. Acidente, cara. É geralmente ou no corredor do meio ou do lado do motorista. É uma discussão. É porque quer saber quem é que tá certo e quem é que tá errado, né? Sim. Estragou nosso carro. É, é isso aí, cara. Dia a dia do motoqueiro, mais um flagra aí feito. Triste ser rotina, velho. É triste. Out! Out! Meu Deus! Por que? O que foi isso? Vai, meu filho! Nossa! Você acha que às vezes nem vê? Vê? Como é que não vê um trem desse tamanho? Porque ele é grandinho também, mas... Olha, velho, ele tá meio... muito louco mesmo. Não tá normal não. Ele tá meio... Enfim, ele não tá tendo noção do tamanho do trem que ele tá dirigindo. Caraca, que susto! Que susto! Que susto! Nossa! Machucou aí, meu? Não! Filho, senta lá, senta lá, senta lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos tomar uma torta, desculpa! Hum, é pesado esses treinos pra lembrar. É, olha aí, ó. É, olha aí, ó. É, tá meio... Meu Deus. Deslizou. Derrapou. Derrapou, né? Bom dia. Começou na semana, hein, cara? Bom dia. Começou no dia e na semana. Pra acordar. Bom dia, acorda. Só o pneu, só o vitrado, foi embora. Perdeu a traseira, né? Ele tava desvalando, tava desvalando. O carro era muito perigoso, viu? Se era um carro que vinha atrás... Não, que vinha do outro lado. Porque ali era páreo, ele tava passando de uma placa páreo. Porque ventava, a agência nem é dele. O que? Ixi, tá murcho? Tá murcho do lado. Pra tá murcho tem que melhorar muito. O que é isso, velho? E vai ser isso? Ele vai embora ou tá comemorando? É. Conseguiu dar um beijo na mina que ele queria ou ele ganhou uma promoção no trabalho, ele tá feliz, velho. Tá feliz que não tá aguentando ali. É um vencedor, mano. Ele se sente um vencedor, velho. Não sou eu hoje. Hoje eu não me sinto um vencedor. Hoje eu me sinto uma decepção. Porém... Um dia eu ficarei assim também. Eu tô indo dentro do buraco. Oi? 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 Não viu? Esse buraco aí também tá num lugar que... Oi? Ixi Maria. Não viu? Não viu também? Não usou nada. Sim, tá bem nada. Já tá indo. Mas eu tô vendo muito, não. Bateu? Ai, caiu feio. Caiu com a cara, né? Aham. Ai, que susto. Ai, mano. A moto não é nem minha, parceiro. Eu tô pegando emprestado. Nem vi. Nem vi mesmo. Não cego mesmo. Não cego mesmo. Peguei a moto emprestado. A minha tá quebrada. Mas deu nada aí não. Ah, não sei, né? Olha aí. Não deu nada aí não. Ah, o cara tá de boa. Cara, uma coisa acontece. Não tinha que se estressar. Valeu, valeu, valeu. É isso, cara. Isso é, querendo ou não, é... É. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Só deu uma ajustada ali no assento, pô. Tá de boa. Opa. Só tava sentado meio errado e tava se ajustando, né? Ninguém viu. Deu uma acordadinha. Agora bateu de moto ali, mas já saiu. Já não lançou nada não. O que é que é agora é f***. O que? Ei? Deus, abra ali. Fiz calhar. Chamou pro Ronaldo os cachorro. Ei c***. Ih é o racha. Os cachorro. Os cachorro. Eu não sei o que é que cachorro fica sozinho. Os cachorro fazendo cachorrada. Um te gosto pro outro. É, é. Ai meu filho, ta usando de um empurro, hein? Fala espanhol, eu ia falar com o Ludo, mas é ofensivo com o Ludo, porque no CS a gente chamamos a Argentina e essa galera que faz pra mim. Não, é ofensivo, a gente não faz o maneiro ofensivo. É Manito, é Manito. Manito, isso, são os Manito. Obrigado Laura, salvou de novo, mais um dia, foi salvo. Graças, Laura, sou poderosa. Ah moleque, meu rango chegou. Velho, meu rango tem que chegar assim um dia, velho. Como é que a gente faz pra gente receber o rango? Tem essa opção já assim no aplicativo? Quero receber com dancinha. Muito animado, pouco animado. Ai que da hora, só o tom moleque. Foi zoado, né? Massa demais, mais um X-Racing, um vídeo para vocês. Muito bom. E desculpa ser uma decepção na vida de todos, detalhes no meu stories. E até a próxima. Tchau.